Todo mundo que tá acompanhando a gente aí pra mais um evento aqui, mais um ano aqui com .NET Conf Brasil, lançamento .NET 8, aqui com essas feras aqui, né, no nosso evento, sempre pessoas de peso aqui presente, né, esse ano o Haddad não pôde participar, Haddad tá só no kitesurfing lá, kitesurfing, é, né, então a gente chamou outras pessoas aqui pra participarem também, o Gabriel também não pôde participar do Guadalupe.tv, mas deixamos nosso abraço aqui pra ele, temos novos representantes aqui, a Gi e a Shirley que já vão se apresentar, né, e vamos pra mais um evento aqui bacana, 242 pessoas assistindo aqui até o momento, estamos disputando com o jogo do Brasil, né, então sempre uma, tem sempre uma disputa boa, teve um ano que a gente derrubou o YouTube aí, bem na hora da live, né, mas tá bom, gente, Eu vou dar um espacinho aí pra vocês se apresentarem, pra vocês conhecerem vocês melhor aí, e a gente já começa a falar sobre .NET 8, beleza? Pode ser na ordem que aparece aí na, no sentido horário. Então é o cono, né, vai lá no cono. Ladies first, ladies first. Ah, é a Gi primeiro, né, vai lá Gi. Bem, então eu vou começar, eu vou começar então me apresentando, boa noite galera, vou pegar a descrição pra quem tá aí ouvindo, pra quem tem baixa visão, pra terem a diversidade do nosso grupo hoje na live. Eu sou a Gi, eu sou programadora back-end C-Sharp, trabalho um fã do Facebook, eu sou uma baby aí perto da galera com grandes carreiras, e eu sou uma mulher branca, ruiva, de cabelos longos, e hoje no braço eu uso a clara hoje. Perfeito. Perfeito, bora, quer a Shirley agora então, né, ladies first, então, ok. Bora. Fala galera, boa noite, meu nome é Shirley Rios, pra quem não me conhece, sou desenvolvedora também da .NET Senior, e já tornaram há um bom tempo, já brinquei bastante aí com as plataformas, com a plataforma .NET em si, e com outras linguagens. Estamos aqui pra discutir um pouquinho sobre essa novidade, né, das atualizações que tem agora, e é isso, colaborar mais com a comunidade. Show demais, obrigado. Bora lá, conta. Bom, eu sou o Makorati. Ah, vai lá, Makorati. Boa noite a todos, e estamos aqui pra participar neste ano do lançamento do NET 8. Bacana demais. O Makorati teria que apresentar assim, ou eu sou o Makorati. Acabou. Acabou. É, pronto. Se você não me conhece, tem algo errado. Amém? Bom, boa noite pessoal, tô feliz aqui de estar mais um ano aí fazendo o .NET, o lançamento do .NET no Brasil aqui com vocês, né, compartilhar esse momento aqui com todo mundo. Essa semana foi bem nervosa, cheia de coisas aí pra todo mundo aqui, né. E me apresentar pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Cono, né, tô aí já há quase 22 anos programando. Não parece, mas eu sou um tiozão. Eu não vou falar quanto é que eu tô programando, não. É, eu tô aqui desde o .NET 1.1, né, em 2003 eu vim aqui pra São Paulo participar do lançamento do .NET com a Microsoft, então ver tudo isso de lá pra cá é uma grande jornada emocionante, né. Então, eu vejo que com o passar do tempo, parece que nas atualizações você vai pegando algumas coisas mais fáceis, mas, cara, assim, o pessoal vem se superando muito, né. Realmente, se você ficar seis meses aí sem se atualizar, você vai ser capotado. Então, pessoal, tô muito feliz aqui de compartilhar com todos vocês, meus colegas aqui, e vamos pra cima. Boa, Cono. Já gastou seu tempo da live, viu? É o Carlão. É o Carlão. Então, vamos lá. Boa noite, galera. Bem-vindos aí. Obrigado mais uma vez ao Balta por a gente estar aqui de novo, né, Balta? Mais um ano. Não sei nem que ano é esse, mas, né, já faz um par de ano. 2020. 2020, né? É, todo novembro vocês já... Todo novembro, né? Todo novembro estamos aqui nesse mesmo canal. Todo novembro, exatamente. Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Carlos, eu sou aqui da Dribium Soft, antes era CDS, agora é Dribium, a gente mudou de nome recentemente. Assim como o Cono, eu vou falar quantos anos que eu programo, mas faz bastante tempo, né, desde o .NET 1. alguma coisa, né, Cono, faz bastante tempo. Nas comunidades TTTs e coisas do tipo, né, que a gente frequentava no passado, né, então, é um prazer estar aqui com vocês, né, como foi falado aí, o .NET 8, a cada versão, a Microsoft consegue fazer coisas muito interessantes, melhorar muitas coisas que a gente vai acabar falando aqui. Espero que a galera curta e mais uma vez esse evento. Boa. Show! E last one on the list, né? Boa noite, galera. Meu nome é Raí Carneiro, eu hoje trabalho aqui na Microsoft. Balta, obrigado pelo convite, Cono, é um prazer estar aqui falando com vocês, com todo mundo que está aqui online. Cara, também já tem um tempinho já, que eu programa aí, estava até falando com o Macorad aqui, que acho que quem não leu o blog do Macorad aqui nunca surfou na internet, né? Bastante conteúdo aí. E basicamente eu também, acho que eu estou no .NET desde a versão 2. alguma coisa ali, foi na virada do 1. alguma coisa para 2. alguma coisa. E desde então, assim, .NET é o que vem pagando as contas, né? E paga bem. E paga bem as contas, né, galera? E bom. E não? Mas é isso aí, galera. Vamos falar sobre o mercado também. Vamos compartilhar bastante novidade aí. Espero trazer um pouquinho de experiência do que a gente vê no dia a dia aí. Valeu? Show. Show. Massa, galera. E uma coisa que eu acho que a gente pode começar crescendo essa live, para situar a galera que está chegando aí, que acompanha tanto, talvez acompanhe cada um em um canal, eu queria entender um pouquinho mais sobre desde quando que vocês têm trabalhado com o NET, quais são os tipos de projetos, a aplicabilidade, e como que vocês têm percebido a evolução do NET aí, que está imortal através do tempo. Nós vemos tecnologias que nascem, que morrem, e hoje nós temos aí mais uma versão do NET, que ele está com tudo. Vocês podem compartilhar um pouquinho, de trabalhar hoje em dia? É uma ótima pergunta, né? 23 anos do NET, né, gente? 2000, né? A gente tem ali uma pré-release 2000, com a primeira versão 2001, né? Então, 23 anos aí. Bastante tempo, hein? Puta vida. Bom, eu peguei 2003, né, cara? Eu peguei de verdade, assim, para trabalhar profissionalmente com o dotnet 2003, até então era só algumas coisas de brincadeira, né? Só demo, estava estudando ainda no técnico. Eu sou novo ainda, tenho 23 anos. Então... De carreira, né? De carteira assinada. Mas, assim, nesse tempo, o que eu pude notar é que o dotnet só amadureceu, né? Então, a gente tem uma ótima retrocompatibilidade ainda. Tem funções ali de string, por exemplo, que vem desde o dotnet 1, né? Concatenação, algumas coisas que a gente usa desde o dotnet 1. Então, poxa, poucos frameworks a gente vê no mercado que tem isso aí, né? E, por outro lado, se a gente for comparar a performance do dotnet, estabilidade, a própria comunidade do dotnet, surreal, né, cara? São 23 anos de evolução aí, pesadas em cima, né? Fora a grande comunidade, né? Assim, se você olhar a comunidade do dotnet, ela sempre foi muito pesada. Antigamente, tinha as magazines lá da vida, né? Que a gente ia lá na banca comprar. Todo esse acesso online não era tão facilitado que nem hoje. Mas, assim, o dotnet sempre perdurou. Sempre foi atualizado. Uma versão melhor do que a outra. Eu acho que eu peguei ali pra começar a trabalhar, era Visual Studio 2008. Acho que vocês pegaram antes disso, né? Visual Studio 2008. Cara, era bem bacana. Eu peguei 2003, cara. Em 2008 ali, estava na ascensão do waveforms. Pô, quem trabalhou com o waveforms sabe como que era, mas teve na unha ali pra fazer as coisas. Enfim, assim, eu acho que o dotnet sempre entregou. É, eu acho que tem um evento muito atrás que eu tenho. Principalmente o C Sharp, né? Pô, o C Sharp é uma linguagem muito, muito, muito boa, cara, de você trabalhar, né? E a cada nova versão, ela vai incrementando, vai melhorando. E quem trabalha com o C Sharp é difícil de largar, né? Difícil. Cara, eu acho assim... É, e vale... Pode falar, Kando, fala. Não, não, só pra ressaltar aí que o dotnet surgiu nesse momento em 2002, né? Que o Java já tinha uns 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. Então, naquela época, você falar que ia programar em Java, além de chique, era muito bacana. E pagava bem. E pagava bem pra caramba, né? Então, você falar que vai pro dotnet, da Microsoft, naquela época, a pessoa tinha aquela visão de Microsoft, tela azul, que não sei o quê, software pirata, não sei o quê lá. Então, foi épocas memoráveis, né? De lá pra cá, o quanto que as coisas mudaram, né? Diz aí, Carlão. É, eu acho assim, o dotnet hoje entrega um stack completo pra gente, né? Então, você consegue fazer Windows Forms, você consegue fazer web, você consegue fazer mobile, você consegue ir pra cloud, você consegue usar container. Eu acho que um grande marco que nós tivemos no dotnet é a portabilidade para o Linux, que hoje você coloca a sua aplicação no Linux, que antigamente era aquele mundo fechado do Windows, que você ficava preso naquela stack. E, principalmente, a velocidade com que você entrega um projeto. Eu sempre falo isso, e não é desmerecendo ou comparando com outra tecnologia, toda tecnologia tem o seu merecimento e o seu posicionamento. Mas é a velocidade com que eu entrego um projeto. Eu entro aqui, crio uma API em questão de minutos, eu boto um swagger, eu te entrego e boto no ar dentro de um container, muito rápido. Então, no final do dia, o que o cliente quer, entrega. É a aplicação funcionando, a aplicação funcionando rápido, sem problema e com custo baixo. E isso a gente consegue entregar muito bem com o stack do dotnet. Falando mais especificamente agora do core, que não chama mais core, mas a gente continua chamando de core. que é uma stack super rápida e muito bem otimizada. A cada versão, os caras conseguem espremer um tanto lá, que eu não sei de onde eles arrancam. Até o David Fowler comentou na live dele que o Stephen Tobey, que é o engenheiro de performance, a cada versão ele escreve mais coisa naquele bloco dele. Então, você fala, como ele consegue extrair tanta performance e tirar milionésimos de segundo? Então, nós estamos falando assim, eu estou tirando milionésimos de segundo de um negócio que já era rápido. Então, acho que por esse... Só para você ter uma ideia... Vai lá, Maconete. Desculpa interromper. Imagina. Não, só para você ter uma ideia. Segundo eu acompanhei, o Net 8 chega a ser 18% mais rápido que o Net 7. Exatamente. O Net Net 7. Que já era mais rápido que o Net 6. Que já era mais rápido que o Net 5. E por aí a gente vai, né? E muito mais rápido que o framework. Pensa que você, na sua empresa, tem um projeto no Net 7 ou no Net 6 ou para baixo. Só o fato de você mudar para o 8, sem mudar nada, aumenta em 18% a performance. Sem contar que o Net 8 é o LTS, né? O Net 8 é o LTS. É, LTS. E eles, assim, eu não sei se a gente pode falar de performance agora, mas é surreal o que eles fizeram. No blog ali tem... No blog do pessoal tem as comparativas que eles fizeram, mas eles injetaram agora um mecanismo lá que eles fazem análise... Ele faz a melhoria de performance em tempo real. Dynamic PDO. Que loucura, cara. Profile Rated. Dynamic PDO. Então, assim, os caras chegaram no supra sumo da equalização do runtime de código. Assim, é absurdo. E com a integração da plataforma, isso beneficia tudo. Por exemplo, pega o NetMaui, que antes era usado e estava fora da plataforma. Com a integração, esse ganho de desempenho acaba sendo afetado... Você afeta todo o guarda-chope que está debaixo da plataforma. O NetMaui, tudo se beneficia desse ganho de desempenho, dessas melhorias de performance. Isso é que é importante. E um outro ponto que eu acho bacana também no .NET é que, por exemplo, se você aprende em gestão de dependência, você usa ela no MAUI, para Windows, Mac e Linux, você usa ela na web com Blazor, você usa ela para back-end com API, você usa em todo lugar, né? Então, é legal quanto mais você conhece do framework, mais lugares você consegue usar de uma forma bem tranquila. O Matheus até comentou ali, o Matheus Andrade, ele falou sobre como o C-Sharp não abandona a comunidade. Eu acho que tem muita relevância, né? Porque são 23 anos, né, Balta? E o que vocês mais acham que mantém o C-Sharp relevante através do tempo? Além de ele ser super fácil de aplicar e essa facilidade de utilizar, eu também tenho percebido que o .NET está cada vez... A sintaxe do C-Sharp está cada vez mais fácil de aprender, com uma curva de aprendizado menor. Mas para vocês, o que mais que contribui para essa relevância, essa crescente... Bacana. Assim, um ponto que eu... Alguém ia falar, Shirley? Pode falar. Não, pode falar, Shirley. Eu já falei bastante. Pode falar. Eu acho que é justamente isso, que cada vez mais a linguagem está mais próxima de... A sintaxe, né? Mais próxima de outras. Então, a curva de aprendizado de muitas pessoas que miram para a .NET vai ficar muito mais simples. Por exemplo, eu vim do Java, eu tinha aquela resistência, né? Java era em alta, Java era tipo bebezinho. E a galera ficava meio que... Isso aqui... Oh, perdão. Não, pode falar. Eu ia complementar mesmo, que eu ia falar isso agora. Que essa questão de trazer coisas de outras sintaxes, de outras linguagens, é bacana, né? A gente teve o Guido von Holsten, que é o criador do Python. Ele entrou na Microsoft aí há uns anos atrás, né? Não lembro muito bem a data. Mas, assim, muito dessa sintaxe do inline array, de algumas novidades do C Sharp, se a gente olhar, é muito parecido com o Python, né? Com o que o Python tem. Se a gente olhar também, por exemplo, os minimal APIs que a gente tem hoje, é uma questão assim que... Node, né? Eu já fiz palestras, assim, para o pessoal, mostrando o Web API. Os caras, meu, lindo, maravilhoso. Mas eu faço isso em Node com quatro linhas de code. E hoje a gente consegue fazer isso no .NET também, né? Top Level Statement e algumas outras coisas. Então, assim, eu acho que o... Qual que é a... Você fala... Por que o C Sharp se mantém tão próximo da comunidade? Porque ouve a comunidade, né? Porque pega esses feedbacks e implementa eles. Ah, poxa, é uma linguagem que é mais difícil. Tá, então estamos melhorando para não ser uma linguagem mais tão difícil. Entendeu? Eu acho que não é nem o fato, ou balta, da linguagem ser difícil. É que se você comparar com outras linguagens, o C Sharp, por ser tipado, muito fortemente tipado, acaba dificultando um pouco. Ou seja, você tem que seguir aquele processo de codificação, você tem que tipar, você tem que ter classe, você tem que ter uma boa noção de orientação ao objeto, que em algumas tecnologias não é tão necessário. Então, isso te deixa um pouco mais complicado, realmente. Mas que, de certa forma, traz a robustez do C Sharp também, né, Carlão? Com certeza, não tenho dúvida. Então, esse é o grande diferencial aí, né? E assim, só para complementar essa questão do C Sharp, eu acho que assim, você vai poder me corrigir melhor, Carlão, mas eu acho que no .NET Framework, o C Sharp era regulado pelo ECMA, né? Era. Quando a Microsoft lançou o .NET lá em 2001, né? Ela publicou no padrão ECMA o IL, né? Para ele deixar compatível, para que outras linguagens pudessem ser criadas, e na época até algumas apareceram, né? Aí, do Core para frente... Antes do Core, né? Ela liberou o código ali em 2014, se não me engano. Aí foi... Começou com... Isso, aí que ficou open source. Código fonte do C Sharp, que acho que foi em 2015, né? Que é o projeto do... Que abriu lá o projeto, que eu lembro que o... Que o... O Anders apertou um botão no evento ao vivo lá e abriu o código naquele momento para a comunidade olhar o código fonte do compilador, né? É. Eu acho que esse é um dos fatores que deixa a comunidade mais próxima do código, mais próxima da evolução, e você vê aí o quanto que as coisas estão evoluindo, né? A Microsoft hoje tem um plano de rolagem do .NET para os próximos anos. Então, para o mercado, para as empresas, para os profissionais que vão trabalhar, isso é excelente, né? E aberto, né? Você pode participar desse plano. Então, outra coisa que eu acho que o C Sharp, ele é... Se mantém assim como uma linguagem robusta, é também a sua versatilidade. Você pode criar aplicações desktop, aplicações no front-end, no back-end. Você pode criar aplicações mobile usando o C Sharp. Vamos pegar o Python, que é uma linguagem que está bem popular agora. O Python, ele é uma boa linguagem, só que, por exemplo, é um stack que se você for desenvolver para mobile, ele não tem tanto... Você não tem os recursos que... E a possibilidade que o C Sharp te oferece, né? Com o NetMaui, o Python é mais restrito, né? O C Sharp, ele já é um pouco mais amplo. Eu acho que isso é um trabalho que a Microsoft veio fazer durante todos esses anos, né? Essa versatilidade, ela ajuda muito a linguagem se expandir, né? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, Ah, eu preciso criar alguma coisa para desktop. Eu tenho Windows Forms lá, né? Ou então, no front-end, eu tenho o Brazor, eu posso usar o C Sharp. Eu uso o meu conhecimento que eu tenho da linguagem em vários segmentos. Isso realmente é um atrativo, né? Que você consegue atrair. É muita gente no C Sharp. Sem contar que ela realmente... Ela vem a cada ano... A sintaxe vem melhorando, vem sendo simplificada, né? Embora eu reconheça que se você chegar agora no C Sharp, né? Nesse momento, em 2023, você vai... Quem está começando agora pode ficar assim, vamos dizer assim, meio perdido, porque tem muito recurso, cara. É muito recurso. Então, aí vai caber uma orientação, né? Para a pessoa trilhar, seguir o roadmap lá, mas a linguagem... Sou bom, sou mais coratti que está falando isso. É a gente, né? Não, cara. Se você quiser fazer uma coisa com o C Sharp, você vai achar. A banda aqui eu vou estudar, velho. E olha lá, hein? E acho que tem um ponto importante também do que a Gi falou, que é o seguinte. Se você olhar todo o ecossistema da Microsoft, é fenomenal, porque você começa no DevOps, você tem a plataforma tanto do GitHub ou do Azure DevOps, então, você faz hosting de código, você cria seus pipelines, faz CI e CD, aí você coloca o seu código, você cria containers, você faz deploy do container dentro do Visual Studio para a subscription do Azure, você faz deploy automatizado por CLI. Então, assim, quando diversas empresas, principalmente que nos procuram aqui na Microsoft, às vezes você pega ali a stack de produtos, ela tem ali o versionador, o produto A, o DevOps no produto B, a linguagem no produto C, e aí vira aquela, desculpa o termo, uma maçaroca de tecnologia. Agora, se você usa a stack Microsoft, começando da linguagem e do ferramental, você tem tudo em um, né? Principalmente agora, com essas ondas de AI, um monte de coisa que dá para falar mais aqui, né? Então, assim, facilita muito, e para a gestão de tecnologia, né? Para quem atua na gestão diretamente, fica muito mais fácil centralizar a sua stack, o orçamento, e principalmente o mercado, né? Você achar a dev.net hoje, fica muito mais plausível. Cara, não tem como não encaixar essa pergunta aí, Gi, do Rai Carneiro, para falar do Aspire. Eu não sei se é hora aí, mas encaixa nisso aí. É, eu acho que é uma boa. E eu não tenho que nada. Mas nós estamos sendo acusados de termos saudosistas, e antes de ajudar as novidades, eu queria saber o que vocês sentem falta no .net, e aí a gente começa a falar sobre as novidades, porque estamos dizendo que a gente está puxando muito saco de trichar. Vamos começar a falar de VB, umas coisas diferentes aqui. Nossa, nossa. Eu já programei em VB, eu tenho que falar isso aí. O pessoal tinha vergonha de falar que programava em VB, cara. É, eu tenho uma curva de VB também. Mas uma das coisas que me chamou a atenção em C-Sharp foi quando eu migrei em Java, foi justamente a interoperabilidade, né? Que eu conseguia utilizar códigos .net ali. Então, às vezes eu pegava algum legado, eu conseguia, tipo, fazer coisas com uma classe que já existia em uma linguagem .net e conseguir integrar. Eu via aquilo ali como, tipo, ganho de tempo ali, mesmo que depois eu criasse um recurso para poder refaturar e fazer aquilo de uma maneira mais viável. Mas essa possibilidade de você escrever, escrever, pegar algo escrito, né? Em linguagem .net e colocar aí e dar link. Sem falar também em Visual Studio. Tipo, na época eu usava Eclipse para o Java. E eu achava ótimo Eclipse. Eu falava, nossa, o melhor que tem. E aí, quando eu fui para C-Sharp e fui usar Visual Studio, eu, nossa, em poucos meses, assim, eu fiquei encantada do quanto ele era bem, bem comparado com o que foi em 2017. Em 2017 já estava bem mais avançado e dava, assim, um recurso bem a mais para o desenvolvedor. E a comunidade de C-Sharp eu também achava mais engajada do que a comunidade de Java. Boa. Ó, para não dizer que eu só puxo o saco do C-Sharp, tem uma coisa que eu sinto falta, que é ter um Visual Studio no Mac e no Linux. Tá, uma ideia... O Domec já foi, o Domec já foi o tempo, Paulo. Uma ideia mesmo. Já era. VS Code com DevKit. Com DevKit. Entendo que é o futuro, mas assim, eu sinto falta de ter e principalmente por ser a mesma ideia. Tipo o Ryder, sabe? O Ryder, você tem ele, a mesma interface, ele tem um, tem outro, assim, puta, eu acho isso. O Ryder é o que já vem com o ReSharper, né? E a da JetBrains, né? Já vem com o... Mas o Ryder faz... Agora... Uma coisa, uma coisa, assim, não estou... O Ryder é muito bom, mas tem uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazendo, que é descompilar o código. É você entender o que o compilador fez com o seu código, que o Ryder faz lindamente, e é um recurso que a gente ainda não tem no Visual Studio. Que é um descompilador em tempo real. É, não, eles criaram o próprio debugger, né? Cara, eles criaram o próprio debugger. É, eu acho sensacional, cara. Você pegar um Assim que é o Wait e entender o que está rolando por trás, te ajuda, talvez, a melhorar o seu código, você entender o que está rolando lá na máquina de estado. Que é uma coisa que você não vê. Você vai lá botão 5,8 e tchau. Então, isso eu acho que o Ryder tem de muito legal, que aí a Microsoft ainda não olhou para isso. Verdade. E... É, o debugger, só um detalhe aí, esse Visual Studio novo agora, o debugger ficou incrível, cara. Ficou. Incrível. Incrível. Muitas coisas. É impressionante. Muito legal. É, assim, ó, pessoal, vai lá no DevBlogs, procura lá o post do debugger do Visual Studio e pirem. Depois testem. Ficou legal mesmo. Muitas coisas ficaram legais ali, né? E para falar, então, das novidades, eu acho que uma dúvida que vai pegar todo mundo aí é se já dá para subir para a NET8, se há uma pergunta limitada. Eu falo muito sobre versão LPS, né? Que são as versões que têm suporte de longo prazo. Vocês veem o NET8 como uma versão que vai ter um suporte de longo prazo, mas os planos da Microsoft estão acompanhando o mesmo perto? O NET8 é LTS, né? É LTS, sim. Eu posso falar de migração, porque eu migrei um projeto essa semana de 2.1 para 8. Aí é o nome. Caramba, coragem. Aí tem coragem. Carlão. Aí tem a coragem da coragem. Carlão incomodou. Então, assim, é fácil migrar? Não. Não é fácil migrar. É só mudar o target? Não, não é só mudar o target. Mas você foi direto? Não é. Eu fui direto. Do 2.1 para o 8. É, gente. E aí eu fui consertando. Esse é o hard. Mas aí eu vou dar uma dica, tá bom? Aí eu vou dar uma dica. Existe uma ferramenta no Visual Studio chamado Migration Assistant, que te ajuda muito. Mas ela não corrige tudo. Então, eu rodeio o Migration Assistant, que é um plugin do Visual Studio. Você bota lá no Visual Studio. Tem lá um plugin. Não sei se o Macro já chegou a falar disso. Provavelmente já. Eu já falei. Eu prometi já. Ele falou antes de criar. Ele falou na live passada. Então, assim, você roda essa ferramenta e aí ela ajuda em muitas coisas e ela até aponta alguns problemas que você pode ter. Mas mudou muito do jeito de codificar. Isso era uma API, tá bom? Então, não era tão complexo assim. Não tinha tela, não tinha página web para complicar um pouquinho. Mas ainda assim, eu tive que mexer muito ali no startup, que não vier mais startup, que agora virou programa. Então, isso mexeu bastante. No final, ainda depois de ter migrado, de ter compilado, de ter testado, de ter tudo funcionado, eu publiquei num outro lugar e falei para o dev do front. Pluga o front aqui e vamos ver se não quebrou nada. Então, assim, a gente tem que ser realista. Você não vai pegar um projeto seu que está em produção, rodando com o cliente e consumindo, em net, qualquer versão, e vai lá e fala assim, ah, falaram na live que agora bota no 8 e aumenta 18%. E começa a quebrar tudo. Mesmo que o código compile. Compilou não quer dizer que vai funcionar, tá? Compilou, não deu erro. Ah, vou publicar. Não, espera aí, mas você olhou tudo, você rodou teste, você testou todas as nuances, pode ser que você tenha um problema gigante. Então, eu recomendo. É interessante migrar? Pô, é interessante, você tem um monte de benefício, mas tem que fazer isso com muito cuidado. É interessante e é recomendável, né? Porque quanto mais tempo você passar distante, mais essa migração vai ser dolorosa. Porque nem está suportado mais a versão, né? Então... Exato. O legal é você fazer essa mirada a cada três anos aí, né? Isso aí. A migração do Net5, Net6, Net7 para Net8, vamos dizer assim, relativamente... É mais tranquilo. 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 Mas isso não significa que você não tem que testar, você não vai ter que... É claro, isso aí está tudo em princípio, mas migrar que nem o Carlos fez das versões anteriores a 3.1 já é mais problemático. É, bem complicado. É... 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 Até... Eu acho que até mesmo por isso é interessante. A questão da LTS. Exato. Entender o que... Por que o LTS? O LTS significa long-term support, a versão de longa duração, suporte de longo tempo aí dessas releases, né? Então, a 7, por exemplo... Que são as versões pares, né? São as versões pares. São as versões pares. São as versões pares. Tudo pra facilitar. Foi isso. Mas assim, o .NET 7 não foi LTS. Então, a gente tem aí... Foi STS. STS. E agora o .NET 8 é LTS. O 9 não vai ser LTS. O 10 vai ser LTS. Então, assim, pelo menos nas versões pares é legal você se programar já. Então, tem dois anos aí pra você se programar e já fazer a migração aí que é preciso. É por isso que o tempo de três anos é interessante. E a grande dica, além dessa do .NET Migration Assistant, que salva vidas, você vai pegar suas Libs, passar lá pra saber o quanto que ela é aderente pra nova framework, né, Carlão? É certo. E depois você vai lá no site lá do .NET e vai ver o Breaking Changes. O que é isso? Cara, o que desse código pra cá muda que vai rebentar o meu código? Então, você seguindo isso aí vai te garantir sucesso na migração. Isso. Você tem o Breaking Changes. O Breaking Changes é o roteiro, né? Todo ano, com o lançamento da versão do .NET, na nova versão, você tem o Breaking Changes lá que você tem que consultar pra ver o que é possível quebrar na migração das versões anteriores. Você tem que ser amparado, pelo menos, né? Você não vai ficar cegas aí. Show demais. Eu acho que isso responde às perguntas ali que estão perguntando o que que quebra do 6 pro 8, o que que quebra de tal pra tal. Então, já fica a dica aí pra quem tá pensando em migrar e não sabe como se preparar pra enfrentar. Tem os Breaking Changes pra dar uma escada. Uma coisa muito importante, Gia, é assim, se você usa a biblioteca de terceiro, tem que tomar cuidado também. Porque, assim, às vezes o seu código não é um código puro lá que só você escreveu. Você consumiu lá, sei lá, um componente de terceiro, de mercado, que pode ter algum problema de compatibilidade. Então, acho que vale a pena também, além de ler lá o Breaking Changes que o Macorati falou, você olhar no site do seu fornecedor pra ver se o Kiki quebra também. Porque acontece, eu já tive problema de migrar a versão, por exemplo, de relatório, de ferramenta de relatório e sai quebrando tudo. Você quer ver uma coisa que no Net 8 agora não digo quebrar o código, mas teve uma alteração que tá trazendo alguma confusão em muita gente. Por exemplo, o Identity, ele agora, a Microsoft, ele deu uma, vamos dizer assim, uma melhorada lá no Identity, removeu o Identity Server lá dos templates do Brazor, das SPAs, e introduziu lá o token de autenticação. não é o JWT, né? Mas se você criar um projeto e você tentar incluir a biblioteca do Identity, ela vai aparecer lá como depreciada, deprecated. Porque ela foi movida, você tem que incluir o framework no projeto para acessar alguns recursos que você usava na versão anterior do Identity. Então, eu recebi algumas consultas disso e eu não tive tempo de pesquisar muito, mas tem esse aviso lá no site da Microsoft, né? Sobre uma possível... É o próprio microsoft.aspineticore.authentication.jwt se você entrar nesse pacote, acho que ele aparece como depreciado já, como ele tem uma versão nova por conta desses tokens aí, que é até um papo que a gente estava tendo internamente antes, né? O Carlão falou que estava descompilando as coisas aí para ver como era gerado, né? Enfim, a gente tem que ficar esperto porque algumas mudanças aí, né? Às vezes podem quebrar esse tipo de coisa. Então, às vezes você tem uma comunicação de hot aí com outras APIs, né? Que já é um padrão, você deixa para usar um padrão proprietário, pode dar da zebra aí, né? E falando sobre plataforma, galera, vocês viram alguma coisa afetou alguma portabilidade, está com algum problema ou restrição com alguma plataforma ali no mobile, alguma coisa que vocês não tiveram? No Mac e Windows eu consegui rodar no dia zero aqui, ó. a versão da TEC 8, né? Então, durante o evento já, eu baixei aqui, já rodei no Ubuntu, eu não consegui rodar ainda, mas se o Carlão falou que rodou, então eu acredito nele. Container está rodando, ok. Container, é, faz sentido. Inclusive, teve bastante melhoria na parte de container, Dos containers da TEC. performance, mais leve, performance de segurança, imagens menores, imagens menores, imagens baseadas já no AOT, no Ahead of Time, na compilação, mais nova. Então, assim, eu acredito que as plataformas que a gente tem suporte, eles já têm esse cuidado aí para não afetar nada. Então, iOS, Android, Mac, Linux, Windows, né? os sabores de Linux que ele suporta aí, eu acho difícil a gente ter algum problema. Normalmente, é bem testado aí, é amplamente testado isso aí, tá? Agora, quando é plataforma nova, eles anunciam, né? Se for da suporte, aí eles normalmente começam ali num, antes de sair o GA, né? O Global Availability, que é a versão final ali, a gente tem os release candidate, a gente tem algumas versões aí para testar também. Agora, falando do Ahead of Time, embora seja, vamos dizer assim, uma melhoria, isso aí foi incorporado no Net 7, no Net 7 você tinha, podia, é, é, o Net 6, né? Você podia habilitar o projeto. Do 6 pro 7 já tinha um pouco. Do 6 pro 7 já tinha. O 7 tinha, bastante. No Net 8, o 6 já tinha no Blazor. É. Então, agora no Net 8 você tem alguns templates de projeto já com AOT, mas você tem lá o, se você entrar na documentação, você tem uma, uma lista lá de, depois vamos pegar a AspNet Core, A 8. Tem muita coisa que não, é incompatível com a AOT, né? Você tem lá, por exemplo, o MVC, o Brazor, sai no ar, é incompatível com a AOT, né? Isso aí. Então, eu acho que, por exemplo, a AOT, eu acho que é uma coisa que vai se desenvolver bastante, mas no momento que você, ah, vou usar a AOT. Tudo bem, você pode usar, mas toma muito cuidado, cara, né? Muito cuidado, é só seguir as orientações, porque você tem uma, uma, uma alerta ali sobre, você tem que testar as funcionalidades, né? Que, a AOT, você tem vantagens e desvantagens, você tem que pesar isso aí, né? A AOT não é só, ou a bala de prata, que vai resolver todos os mesmos problemas, né? Geralmente, em tecnologia, a gente sempre repete isso, mas é sempre bom repetir. Embora seja uma coisa que eu acho que tem um grande futuro na plataforma, mas eu acho que estamos ainda no início do, 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 né? É, o AOT, por exemplo, eu acho que muito que veio do, do AOT ali, não só sobre performance, né? Mas falando sobre tamanho de package, tamanho de pacote, é, muita coisa auxilia muito no Blazer, né? No WebAssembly do Blazer, né? Que hoje a gente precisa basicamente do runtime completo pra rodar o Blazer, hoje não, né? Na versão 7, a gente precisava de um runtime muito maior ali pra rodar o Blazer, é, WebAssembly do client, né? E com o AOT, a gente precisa... Tempo de inicialização também, né? Tempo de inicialização, né? Das APIs, principalmente, né? O pessoal reclamava muito do, do warm-up, das APIs AspNet, né? Então, com... Eu acho até que vale a pena, Alba, Alta, não sei se a galera que tá assistindo entende o que que é um AOT, né? O que que significa? Eu ia fazer essa pergunta, o que é o AOT? O Ahead of Time, né? O que que é bom, o que que é legal. Você quer falar, Alta? Fica à vontade. Não, eu puxo aqui, você complementa. A gente tem dois tipos de compilação, né? O Just-in-Time, que ele pré-compila a sua aplicação com o necessário pra dar uma startup ali, depois ele vai compilando ali, à medida que você precisa dos códigos, e o AOT, que ele vai fazer uma compilação completa, obviamente, muito mais demorada do que um DIT, só que como resultado final, você tem um código ali já otimizado pra máquina, né? Um machine code ali, como resultado final, então a execução é mais rápida, e o consequentemente tamanho do app é menor. A gente ainda precisa do runtime, se não me engano, no AOT, né? Por conta de... Não, acho que no .NET 8. Não precisa do runtime com o DIT. Não precisa. Não, com o DIT, com o DIT não, com o AOT, ainda tem algumas coisas que a gente precisa, dependendo do que você tiver de dependência na sua aplicação, se o AOT não tiver suporte pra aquilo, você precisa do runtime também, que o runtime é o que executa o C Sharp ali no código C. O que na prática acontece, e até uma recomendação quando você vai usar o AOT no Visual Studio, ele pede pra você instalar o runtime do Visual Studio C++. O que ele faz na prática é converter o seu código C Sharp pra um código C++. Então, é um código puro que vai pro final da historinha lá. Então, você não tem runtime, você não tem dependência, e obviamente que o seu código fica muito mais rápido. Mas ainda você tem o código gerenciado ainda. Sim. Você tem o código gerenciado. Algumas coisas, você tem algumas restrições quanto a gerenciar de memória, porque você está num código nativo. Então, tem que tomar cuidado, porque boa parte do runtime não é a AOT. Então, eles fizeram um excelente trabalho com o Aspenet Core agora, fizeram, mas, por exemplo, o Entity não tem compatibilidade com a AOT. Então, se você tem um projeto que usa a Entity, não dá pra usar a AOT. Então, que benefício que eu tenho usar a AOT? porque essa vai ficar mais rápida? Mas, assim, eu posso deixar a aplicação rápida fazendo outras coisas também. Perfeito. Eu acho que o benefício da AOT é você conseguir executar ali ambientes que não precisam do compilador GIT. E aí, você consegue trazer um efeito além. Dá pra você ver que fazer lá com o self-contained também dá pra fazer. É, com o self-contained. Já fiz várias, né? A gente tem vários projetos na empresa que eu fiz com o self-contained justamente pra não ter que entregar, falar pro cara assim, olha, você tem que botar o runtime aí pra rodar. Não, você pega o executivo e roda. Não é? Então, isso funciona bem também. E a questão do AOT também, eu acho que vai, a gente vai ter um mais maduro aí, talvez no DATnet 10, né, cara? É, final ali, né? Porque, assim, a gente tem a questão de quando a gente tá usando o AOT, é específico, né? Então, você vai compilar pro processador, vai rodar o Windows X64. Puta, é muito específico, entendeu? A gente não consegue ter um negócio mais genérico através de uma IL, por exemplo, igual a gente, ou do, como que chama aquele code gen lá, que eles usam pra expletar o código lá. Com a mesma IL, eles geram pra processadores diferentes. É o RID, né, que você tá falando, né? O runtime, nessa especificação do runtime, você tá falando? Não, não o runtime mesmo, o próprio compilador lá, Xgen, Xcode, que é o nome agora, cara? Enfim, mas assim, tem um cara que ele faz esse múltiplo, múltiplo target aí, esse splitter, né? Então, assim, é um negócio complexo, né? Não é um negócio trivial de se fazer e portar essas leads aí, cara, é... Uma coisa que pouca gente faz é na hora de fazer uma publicação de uma aplicação em CORD, não setar o runtime, né? Ah, eu tô compilando para Windows, eu tô compilando para Linux, se você não bota nada, ele gera lá um binário que é híbrido, na verdade, né? Você pode rodar em qualquer uma, em qualquer plataforma, o que não te dá uma performance, não é que te dê performance, mas não tá otimizado pra aquele ambiente que você tá. E vai ficar maior, consequentemente. Sim, Eu vi uma pergunta aqui, quando vai sair a versão Net 8 no Visual Studio? Se você baixar o Visual Studio 2022 Preview... O Preview já tem. Mas você pode usar o 8 no normal, você pode instalar o... Agora eu subi para 17.7 a versão, se não me engano, né? É, 17.7. Tá. Bacana. E a galera tá perguntando sobre Blazor, NetMao e NetSpy, e vai ficando por aí, galera, que a gente vai abordar todos esses aspectos, né? Inclusive, o Rodrigo já tinha citado que queria puxar o NetSpy. O que que é esse recurso? O que que é o NetSpy? Eu tô por fora dele. Vamos lá, pessoal. Bora. Ó, o que que... Essa foi uma surpresa, né, cara, que o pessoal, eu pelo menos, não sabia dessa novidade, e o David Fowler anunciou lá no evento principal, do .NET, chamado .NET Aspire, que basicamente é a possibilidade que a gente tem de pegar uma solution com vários projetos ali e fazer o deployment desses projetos de uma única vez, né, pra várias aplicações, e ainda ter ali uma dashboard pra poder acompanhar esses, pra ter uma observabilidade, pra ter um health check, pra ter várias features aí, vários itens visíveis aí desse projeto, né? Então, sabe o que a gente faz com Docker Compose lá, que a gente dá um Compose, gera, publica, né, várias coisas, só que daí a gente tem que plugar isso com Grafana, com algum outro lugar ali pra ter observabilidade, pra ter o tracking, o próprio Application Insights ali também faz isso, né? Hoje a gente tem isso num projeto chamado .NET Aspire, né, que se não me engano é um IML só que a gente cria na raiz da solução lá, pluga esses projetos, e a partir daí a gente já consegue ter esse deployment ou pelo Visual Studio, e o que eu mais gostei foi a integração que ele tem com o AZD, né, com o Azure Deploy, que é um CLI que a gente tem aí que é fantástico. É mais para o Cloud, né, Baldo? É. Eu acho que faltava isso, sabe, tipo, pra você, nada mais o Aspire é que você consegue visualizar seu app host. Tipo, cara, o que eu tô rodando aqui, né? Ah, eu tô rodando meu front, tô rodando três APIs, você consegue ver isso no local host. E se você vê no anúncio do .NET 8, uma das grandes, e é muito engraçado você ver isso ao longo dos anúncios, né? No .NET 8, uma das grandes principais coisas que eles estão colocando ali é realmente aplicações cloud native, né? Então, são aplicações que estão voltadas 100% para o nativo em nuvem. A Microsoft vem batendo, ó, falei, Rai. A Microsoft vem batendo muito nisso, né? Pô, vem para o cloud nativo para ter mais performance e utilizar realmente o que a cloud traz de melhor. Então, nessa visão de deixar a aplicação mais, os observadores da aplicação, conseguir manipular ela, né? A aplicação resiliente, você conseguir trabalhar a resiliência da aplicação ali, enxergar a questão dos monitoramentos, que antigamente você tinha que plugar em alguma forma ali na nuvem, né? Para você poder ter algum tipo de monitoramento. Agora você consegue fazer isso no local host. Eu achei fantástico para você ter isso dentro do projeto, né? Então, host. Eu acho que um cenário do Aspare que eu achei interessante é se você tem muitos serviços rodando. Então, pensa, você tem lá uma aplicação, você tem uma API, você tem várias APIs. O nome de você rodar isso no ambiente de desenvolvimento é bastante complicado, né? Você ficar conectando todo mundo. O Aspare meio que te ajuda a resolver isso, né? De uma maneira bem interessante, né? Você nominando as aplicações e aí, como o Kono falou, tem lá um carinha no meio que é o App Host, que dá para você colocar em uma solução existente, né? Tem um plugin lá para o Visual Studio. Isso te dá uma visão muito boa de o que está acontecendo na sua aplicação em todas elas ao mesmo tempo, né? Que é a questão da observabilidade, telemetria... É quase um orquestrador também, né, Carlão? Isso, exato. Eu tive acesso... Eu participei de uma live há um mês e pouco atrás do Aspare. Então, os caras mostraram lá o que era. Ela estava privada ainda na época. Achei o conceito muito legal. E aí, assim, eu não achei que eles iam lançar tão rápido essa versão, apesar de ser beta ainda, né? E para quem está interessado no Aspare, até botei o link aqui no chat, só funciona no Visual Studio 2022 Preview. Ele já instala por padrão, tá? Se você instalar o 22 Preview, ele já instala o Aspare. Show. Boa. Só para finalizar aí esse tema rapidinho, assim, faz um teste, galera, para vocês verem. Realmente, todos esses building blocks que a gente chama, né, de uma camada de cache, uma camada de front-end, back-end e tudo mais, só para vocês verem na prática, né? Você faz as suas próprias referências dos projetos, por exemplo, você aqui é uma variável cache, uma variável API service, se você dá o nome, passa qualquer DLL desse cara e aí a comunicação entre esses projetos você pode chamar simplesmente por um nome que você concedeu dentro daquela variável daquele serviço. Então, essa comunicação fica muito mais fácil realmente indo para um upload de Cloud Native mesmo, né? Fala aí, Macorati, desculpa, você falou e eu... Não, eu vi uma pergunta ali, pergunta falando sobre se o Windows Forms morreu, o Windows Forms morreu. Eu estou respondendo lá, morreu, não. Tem até atualizações, você tem a equipe de trabalho do Windows Forms, é que, por exemplo, eu não uso muito o Windows Forms atualmente, né? Eu já cheguei a usar, mas ele não morreu, não. Ele existe lá, o NetMaui, ele está robusto? Está robusto. Eu vi uma pergunta aqui. Inclusive, no Net8, eles arrumaram bastante o Ressources lá, que era uma coisa meio problemática do Maui, né? Eles deram uma melhorada no Maui. Eu não acompanhei muito esse ano do Maui porque eu fiquei mais interessado nas novidades do Brazor, né? Que eu já vinha usando o Brazor, e agora a coisa deu uma animada no Brazor. Deu um gás no Brazor aí. Mas tanto o NetMaui como o WinForms, eles estão ativos na plataforma, estão em produção, podem ser usados dependendo da sua necessidade. Porque você ouviu a pergunta aqui, acho que passou agora no constatado, mas ele falou que na empresa dele se usava bastante o Windows Forms. É a realidade dele, né, cara? Você tem a ferramenta para ir lá, ele pode usar. Existe uma equipe que dá manutenção daquilo. De vez em quando eu preciso de alguma coisa no Windows Forms, eu busco lá, eu sei que ele está funcionando, né? Eu já usei muito o Windows Forms. A gente já fez, Macorati, projeto Windows Forms em Net 6. Roda, formal. Para que a gente fez um projeto? Para rodar serviço no Windows. Então, assim, existe sim um monte de cenários onde uma aplicação... A pessoa não vai rodar no Linux, né? É, não vai rodar no Linux. Ainda não, isso é um sonho aí, né? Talvez a minha roda. Mas aí não pode chamar Windows Forms. É, aí vai ser um... Tem Mac Forms. X Forms. Tem o Brazor, eu não sei se o caminho é por aí. Não vai, não vai. Mas tem uma pegada também, pessoal, que é assim, o Brasil, ele é muito early adopter de tecnologia, galera. A gente, tudo que vai saindo, a gente vai consumindo. Agora, se você pegar empresas da Europa, eles demoram muito para fazer manutenção, para criar, para ir para novas versões. Parece que eles esperam, assim, deixa o resto do mundo testar, ver o que dá errado e a gente vai lá e implementa. Então, assim, eu tenho diversos amigos que moram na Europa e, cara, eles estão em versões legadas lá e não tem planejamento de migrar tão cedo, não, tá? Então, às vezes, às vezes a gente olha por esse lado, mas, assim, é porque o Brasil realmente é topo de tecnologia. E eu... É preview, é preview. E eu ainda dou muita consultoria de Windows Forms. Ainda eu desenvolvo bastante feature em Windows Forms. Inclusive, incentivo a galera também a aprender um pouquinho de Windows Forms. Verdade. Porque a baixa disponibilidade de internet que faz a aplicação rodar, ela faz com que seja amplamente utilizada. E o que está funcionando hoje, a gente não vai simplesmente substituir, porque saiu uma coisa... as empresas não querem refatorar grandes sistemas de Windows Forms em uma nova plataforma. Então, ainda está... Tem muito cenário ainda, né? Para o Windows Forms. Em Brasília, por exemplo, eu trabalhei em muita empresa que usava bastante Windows Forms. BB, Asp clássico. Então, tem muita empresa que até hoje utiliza muito esses legados. E falando em Asp, eu acho que o Balto até fez um vídeo, né? Será que o Asp morreu? O que vocês têm percebido das movimentações do Asp? Porque a galera está comentando aí, perguntando do Asp também. Essa é uma boa, né? Porque agora, só pontuando aí, né? No Blazor, nessas novas versões do Blazor aqui, a gente teve várias atualizações que foram bacanas, né? Makurati até pontuou isso aí anteriormente. E quais foram essas modificações? O Blazor foi um framework que a Microsoft lançou para concorrer com Angular, React e Vue, né? Que é um framework single page application, né? Para a gente trabalhar com single page applications. Só que usando o C Sharp no lugar, né? Ou em conjunto com o JavaScript aí. O que para mim é uma boa, né? Já que eu trabalho com o C Sharp, então é bacana. Mas, do outro lado, a gente ainda tinha AspNet MVC, AspNet Razor Pages que trabalhava com o SSR, né? Server Side Rendering ou Static Site Generator, SSG, né? Geração de arquivos estáticos lá do lado do servidor, sem interação. Nessa nova versão do Blazor, o Blazor meio que assumiu isso. A gente teve uma... A primeira novidade boa foi que todo componente ou página por padrão no Blazor é renderizado lá do servidor. Então, SSG ou SSR acontece já naturalmente no Blazor. Só por aí, a gente já podia falar assim, então, vou usar Blazor ao invés do AspNet, né? A gente teve uma outra melhoria no Blazor que foi o Enhanced Navigation, que é a melhoria na navegação dele, que é ele consegue se comportar uma navegação como single page application. Não sei se vocês já... Com certeza, vocês já usaram uma single page application, né? Que é aquela aplicação que ela carrega uma vez só e depois só troca o miolo da página, né? Então, fica muito rápido a aplicação, porque ela não precisa ir lá no servidor e voltar. Então, nesse Enhanced Navigation do Blazor, nessa novidade, por exemplo, ele consegue preservar o que já tem na tela, trocar o miolo da página, só que fazendo essa troca da URL. Então, a gente consegue ter essa troca da URL consistente, só que a gente consegue ter um feeling ainda nela de página single page application. Isso ajuda muito a gente na parte de SEO, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui no Balta, por exemplo, a gente tem o blog lá que não pode ser um single page application, porque o Google vai procurar no título e no corpo da página, tem que existir o corpo da página. E, em adicionar o item, é, daí, em conjunto com isso, eles colocaram os render modes do Blazor, que é os modes de renderização, que é quando você quer criar um componente interativo. Então, você quer criar um componente ali que ele tem interação, já que ele é renderizado só do lado do servidor, você pode colocar um pedacinho da sua página ali e falar assim, olha, esse formulário, eu quero que ele seja renderizado aí de uma forma diferente. Aí, a gente tem um render mode como server, por exemplo, que ele se executa código C Sharp no servidor, ou você tem o WebAssembly, que ele reexecuta o componente direto no browser, e ainda lançar uma cereja do bolo aí, que é o alto, né, que o próprio, o próprio, o próprio runtime aí decide se vai ser WebAssembly ou SSE, ou o lado do servidor, né. Então, putz, são novidades, assim, para mim, finalmente, a gente tem um game changer aí para o Blazor, né, a gente tem uma funcionária, um conjunto... A grande pergunta que fica aí, ô Balta, e aí, assim, é muito legal vendo essa evolução, eu vejo que a Microsoft está realmente apostando muito em WebAssembly, o portal, o projeto Blazor é bem para isso mesmo, mas seria uma nova, uma nova releitura, talvez, ou um novo pareamento para o front-end, para as aplicações line of business, porque eu não vejo o Blazor tanto para, talvez, aplicações web, talvez, igual você falou, ah, o Google no Index e tal, acho que quem vai usar o Blazor não está preocupado com isso. Então, cara, mas esse que é o ponto, né, porque agora, assim, com essas novidades, assim, ó, para que você precisa do AspNet? Se você quiser fazer um site inteiro estático, você precisa fazer no Blazor. Entendeu? E bem mais rápido, né? Tranquilo, é, exatamente. E aí, você tem ainda a vantagem de você falar assim, cara, nesse, por exemplo, assim, vou pegar o Balta, por exemplo, tá? Quando você chega na parte de compra ali do Balta, é muito componente, você tem que cadastrar o cara, daí você abre pop-up, abre não sei o quê, toda essa interação no Razor Pages, você tem que fazer com JavaScript. É, eu, eu, você tem que usar ali um jQuery, por exemplo, no AspNet, né? Agora no Blazor, eu não diria AspNet, mas... É, ou um React, um componente View ali, mas, de novo, você tem que injetar um negócio View aí dentro, né, um negócio, um outro framework ali dentro, carregar um monte de coisa, no Blazor já consegue fazer isso... É, talvez para o Razor Page, sim, faz todo sentido, né? E compartilhar com o Aligo C Sharp também, que é uma boa, né? Então, assim, ó, para esse cenário, puta, é sensacional, entendeu? Agora, assim, de novo, né, vai brigar com frameworks JS aí do mercado, a gente sabe que é uma coisa difícil, em relação ao WebAssembly, eu sei que já comparar, eu já comparei com o Silverlight também, tem um vídeo meu antigo aqui, tá? onde eu comparo o Blazor com o Silverlight, mas, de novo, né, muita coisa mudou de lá para cá, e o WebAssembly, outras linguagens já rodam o WebAssembly, tá? Você pode fazer em Rust, por exemplo, rodar o Rust dentro do seu browser, e o WebAssembly, principalmente, ele roda aí no iOS, né, que era o nosso grande, a grande ressalva que a gente tinha, desde o AspNetcast, lembra? que a gente falava, o WebAssembly é o futuro da web, mas será que o iOS vai suportar, vai adotar o WebAssembly, né, hoje a gente já tem isso. Uma coisa para complementar, Balta, sobre o WebAssembly, não é uma tecnologia Microsoft, não é uma tecnologia de mercado, o Blazor faz parte do WebAssembly, então, ah, mas é a Microsoft, não, não é a Microsoft, isso é mercado, então você roda como o Balta falou, posso soltar Rust, posso rodar Go, posso rodar Power? Pode, está dentro do browser, então é um mecanismo que está lá no browser, que os browsers já tem, eu não sabia que o iOS já tinha, bacana, tem lá no browser do iOS, então o código que for gerado para o WebAssembly, vai rodar onde o WebAssembly estiver, que hoje é a maioria dos browsers, isso é bastante importante. Ou seja, eu posso rodar .NET dentro do browser, sem precisar de nenhum framework adicional para isso. Você pode rodar o Blazor, e dentro do Blazor, você pode rodar o AspNet. É isso aí. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, mas... Eu acho que para micro front-ends, pode ser um, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que para micro front-ends, pode ser uma jogada bem interessante o Blazor aí, hein? E você pode criar também aplicações no bairro. Isso aí, o Blazor Hybrid. Inclusive, eu mostrei na minha talk passada, eu mostrei minha app, o Blazor rodando no Xbox. Rodando no Xbox. Funciona a beleza. Então, eu vejo... Eu vou testar o oi, o que a gente pode falar, porque também está rolando aí muitas indagações. Não, só para fechar do Brazor, eu não vejo o Blazor assim como... Eu vejo aqui pelas perguntas, o pessoal, ah, mas o Brazor vai desbancar isso, desbancar aquilo. Eu não vejo por esse lado, eu vejo assim, olha, se eu tenho uma stack que me fornece uma ferramenta que vai resolver o meu problema e ela é performática, legal, cara. Eu vou usar o meu conhecimento, porque eu vou partir para o outro campo, onde eu teria que aprender outras coisas se eu tenho a ferramenta ali. Agora, se eu precisar usar, eu uso React, eu uso Vio, eu uso Angular, sem problema. Isso aí você pode usar, com a sua aplicação, com o back-end, tranquilamente. O Brazor, eu acho que ele, a cada vez, a cada versão, ele vai evoluindo, ele vai melhorando e ele vai se tornando uma ferramenta cada vez mais confiável, e mais performática, que vai te oferecer, vamos dizer assim, a resposta para o teu problema. Se ele resolver o teu problema ali, por que que vocês, que você já tem todo o conhecimento do stack da Microsoft, do C Sharp, se aquilo resolve o teu problema, por que que você vai sair e vai ter um custo, para fazer isso, se você já está ali e tem uma coisa boa que funciona e que resolve o teu problema. Eu vejo nesse aspecto. não vejo assim, ah, o Brazor, ele vai ganhar mercado do React, do Vue, ou do Angular. Eu acho que não é bem por aí. Agora, a cada ano, a gente vê que o Brazor, se a gente lembrar, quando ele foi lançado, quando ele, as suas inversões, todo mundo ficou com o pé atrás, isso aí não vai durar muito. Muita gente fala, isso aí não vai virar nada, mas já passou essa fase, né? Já passou, né? Inclusive, eu achei que ele ia ser feito em TypeScript, não em C Sharp, eu achei que, né? Mas, pô, bacana demais, em ter a possibilidade de rodar o C Sharp, lembrando que o WebAssembly roda o C Sharp no browser mesmo, Você não está executando o código no server, né? Enfim, é que é mais complexo de explicar, mas tem vídeo tanto do Makorati ali, o Carlão também já falou sobre isso em vários lugares ali, eu também já falei sobre o WebAssembly versus server aí, depois dá uma pesquisada, é legal como ele funciona por baixo de escolas, né? Mas eu tenho percebido também bastante resistência no mercado em aderir ao browser, quando levam isso como um questionamento para planos, a galera fica tipo, ah, vamos manter no React, vamos manter no Angular, também, e a galera não vai muito do caminho do Blazer, inclusive algumas pessoas perguntaram sobre mercados, vocês estão percebendo que está tendo vaga, está tendo uma movimentação aderindo a essa ferramenta. É, Vaga em Blazer, né? É, então, eu já, no vídeo de segunda-feira, tinha uma pessoa lá que já estava participando, falou, cara, vai me ajudar muito que eu já estou em um estágio aqui com o Blazer, Está começando. mas assim, eu concordo que assim, é muita gente usando o React, entendeu? Então, a primeira adoção ali que o pessoal olha é React e Angular, entendeu? Acho que o Blazer, ele começa a fazer, é igual o .NET MAUI, né? Achar que o MAUI, por exemplo, vai competir com Flutter e com React Native direto, né? Eu acho um pouco difícil, não por questão de recurso, por questão de preconceito até mesmo, entendeu? porque se olhar ali a fundo, dá para fazer tanto em um quanto em outro, só que teoricamente tem mais pessoas ali que conhecem o React Native no mercado. Eu acho que começa a ganhar mercado em dois pontos, né? Primeiro, quanto mais a gente populariza o Blazer e assim, eu logicamente sou o cara que cria o conteúdo, o Macorati, todos vocês aqui criam conteúdos, a gente tem que criar conteúdo quando a gente se sente confortável com a tecnologia também, por mais que eu seja endorse aqui da Microsoft, faz todas as coisas, cara, vocês veem que Blazer, assim, eu quase não falava até esses últimos lançamentos aqui, entendeu? Porque até então eu não tinha tanta confiança, assim. E o segundo ponto, eu acho que a partir do momento que você tem uma stack .NET, puta, daí você consegue reutilizar muito o código, você consegue já usar um código que é testado, você já consegue reaproveitar seu conhecimento em C Sharp e .NET para escrever a aplicação. Então, assim, o pessoal, por exemplo, que faz a carreira .NET na do Balto, quando chega no Blazer, meu, um tapa, entendeu? Porque independência, concatenação de string, for loop, tudo já tem a base, entendeu? O próprio Entity Framework já tem tudo, então, fica muito mais fácil, entendeu? É, o que eu acho que falta para o Blazer é um grande case de Blazer. Algum projeto grande que sacramente lá, está aqui, dá para fazer coisa grande com o Blazer. Eu não vi ainda a Microsoft em nenhum evento mostrar esse tipo de aplicação em nenhum cliente. Microsoft 365 com o Blazer, aí a gente vai botar... Tipo assim, olha, temos aqui uma aplicação Enterprise que é Blazer. Talvez aí o mercado fale assim, opa, legal, agora eu acho que eu vou investir na tecnologia. Porque assim, existe o stick, uma do Silverlight que não tem nada a ver, que é uma outra coisa em outro momento, mas existe o estigma e é natural você comparar, ah, mas é uma tecnologia que meio que parece, mas não é. Não, não tem nada a ver. São coisas também diferentes, né? O Silverlight era naquela época do Ajax, do Ajax do Flash, né? Desculpa, do Flash, era um outro momento, do Surprete e blá blá blá. E aí muita gente fez coisas muito grandes em Silverlight, eu já fui procurado por muitas empresas e agora só roda no Internet Explorer lá de trás e o cara tem um problema gigantesco e aí talvez as empresas falam assim, será que eu vou botar a Blazer aqui e vai acontecer de novo o que aconteceu com o cara do Silverlight lá atrás? E aí eu concordo que aí as pessoas ficam um pouco assim, com receio. Então talvez falta um projeto ou divulgar algum grande projeto, sei que existe algum, talvez a Microsoft tenha algum cliente dizendo, olha, temos aqui um projeto grande que está usando a tecnologia para, ó, bacana, vamos lá. O app do Balta, o app do Balta, vou fazer outro Blazer. Só para, só para, só para contextualizar isso. São 60 mil pessoas, é bastante gente, velho. não é só a Microsoft que largou coisa pelo caminho, não, o Google largou muita coisa pelo caminho. Todo mundo larga, né? Todo mundo larga, todo mundo faz coisa. Tá? Então, isso não é uma prerrogativa da Microsoft, não. Isso é uma, eu acho que é a grande, como ele tem, essas empresas lá. A grande questão aí, a Microsoft está à frente do tempo também, né? Então, esse, o consórcio do Webstandard aí, do WebAssembly, na verdade, né? O pessoal participa disso e sabe para onde isso está caminhando. Existem outras iniciativas também, né? Talvez isso até entre o próprio WebAssembly, né? Isso está se disseminando aos poucos aí. A questão é que os ambientes vão se mudando também, né? A gente está falando de ambiente web somente, né? Mas a gente tem várias outras plataformas, devices, tipos diferentes, e aí isso vai se encaixar no momento certo. Isso aí. E as empresas hoje em dia, pelo menos que eu vejo, a separação do front e back, é muito difícil um front e back fazer alguma coisa em Blader e aprender alguma coisa. Então, é mais fácil pegar um back para produzir. E aí, eles querem fazer essa divisão também de, vai ter a curva de aprendizado para quem é front ajudar a criar algo além de Blader. Então, acho que também tem isso, essa resistência por essa divisão de profissionais. E eu acho que demora um tempo ainda, até isso aderir, talvez o mercado sentir um pouco mais, né? E talvez a jogada nem vai entrar um pouco nisso, vai entrar talvez mais em outra esfera aí. A comunidade tem que abraçar, né? Para ter mão de obra e a galera também confiante em uma comunidade para funcionar isso. Eu vi uma pergunta ali, o Jorge Cruz perguntou, os Amelis Forms vão sair e dar lugar ao Netmower? Rapaz, é uma boa puxada para falar do Netmower. Isso aí já aconteceu, os Amelis Forms já é legado, né, cara? Muito tempo. Agora, se você, eu sei que tem muita gente que usa os Amelis Forms ainda, mas se precisar migrar, existe até toda uma documentação da Microsoft que se você consultar para fazer a migração de aplicações Amelis Forms para o Netmower. atualmente, a tecnologia para desenvolvimento recomendada da Microsoft é o Netmower, né? Os Amelis Forms é legado agora. A Microsoft ainda é um suporte para os Amelis Forms, não sei até quando, mas é considerado um legado, né? Quem não sabe disso, fica sabendo agora. É que ele perguntou... A outra grande... A outra grande questão do mal e, assim, não julgando a tecnologia, está fantástico. Os caras vêm realmente evoluindo, parece que essa é a versão agora mais interessante que para entregar aplicações para Android e iOS. Mas, cara, a quando isso vai entrar no mercado mesmo, né? Também, tipo, como é que... Vai demorar uns anos, talvez, até para a gente poder testar isso aí. porque hoje o mercado é dominado em boa parte por React Native e ainda tem o desenvolvimento nativo. Poxa, até quando isso vai fazer sentido ou vai sobressair sobre as outras tecnologias que já estão bem maduras também, né? Então, cara... Eu tenho ganhos com isso, de entender mais ou, poxa, eu pegar o skill do cara que sabe .NET para trabalhar ali. Eu acho que entra N pontos aí, né, cara? Primeiro assim, .NET, C Sharp, acho que o Carlão pontuou isso no começo, você tem uma stack única, então é mais fácil contratar uma pessoa que saiba ser Sharp, faça tudo do que contratar um .NET. Mas geralmente, Balta, geralmente quem trabalha com mobile não é o cara do back, é o cara do front. Então é mais fácil um cara que programa em React e vir para o React Native, por exemplo, do que um cara de... Assim, em termos hoje, hoje, 2023, hoje é mais visível isso, né? Mas assim, um outro ponto é que, dado esse, esse desenvolvimento, a gente acredita que muitas tecnologias ainda vão durar muito tempo, tipo o React Native, difícil a gente sair totalmente dele, Flutter, difícil a gente sair, entendeu? Difícil competir com esses caras aí. É questão assim, de olhar para cenário e ver o qual faz sentido, né? Então, por exemplo, ó, tenho muita coisa em C Sharp e .NET, posso reaproveitar meu código, beleza, faz total sentido. agora assim, não, quero algo novo, quero fazer algo totalmente diferente, beleza, um outro cenário. E tem também a questão, por exemplo, da... não só do reuso de código, mas começar um projeto. Muita gente, às vezes, manda mensagem para mim e fala assim, Bauta, estou querendo migrar o ERP da minha empresa para a Blazor, né? O que você acha? Eu falo assim, cara, tipo assim, o ERP é o projeto principal, o maior projeto, você não tem nenhum outro projeto em Blazor, entendeu? Então, assim, poxa, vamos começar fazendo um projeto satélite em Blazor, entendendo, colocando o pessoal para dentro do projeto, aí, né, dá um arm up primeiro para depois a gente fazer a migração do maior, entendeu? E eu acho que o mercado tem essa... tem que passar por isso, entendeu? Então, por exemplo, o caso do Blazor, pô, tivemos bastante novidade agora, né? Então, talvez a gente esteja passando por essa fase aí de migrar projetos menores, ninguém vai meter um projetão grande, mas daqui a uns dois anos a gente tem algum case, alguma coisa maior aí. A gente tem também o Blazor Hybrid, que é o Blazor rodando dentro do Maui aí, também é uma possibilidade legal de a gente colocar componentes aí criados no Blazor, rodando tanto no seu website quanto no seu app nativo aí, entendeu? Então, imagina assim, você está começando uma migração de múltiplas plataformas, plataforma web ou plataforma móvel. Cara, você cria um componente de login ali, você consegue usar o mesmo componente tanto na web quanto no mobile, entendeu? Então, isso é bacana também, entendeu? Mas assim, prós e contras, né? Tem que pegar o projeto, tem que analisar, e eu também não colocaria um projeto grande assim, hoje, com as tecnologias tão novas assim, entendeu? Então, eu começaria ali pelas bordas, começaria colocando projetos menores, né? E depois, migrando, talvez, projetos maiores, entendeu? Ainda bem que você tem bom senso, hein, Bauta? Isso é muito boa, né? Evita de você ter noites mal dormidas. Isso aí. E vocês perceberam alguma melhoria ali no Maui que vai impactar diretamente? Acho que cortou um pouco. Eu peço desculpas pelo meu fone, que tal maluta esse fone, galera. Eu perguntei, assim, relacionado ao Maui, se vocês perceberam alguma coisa que influenciou diretamente o desenvolvimento das aplicações de multiplataforma usando o Maui. Se tem alguma grande atualização para impactar. Pro Net8, eu não acompanho muito o Maui, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eles trabalharam bastante, foi resolver, o problema dos resources lá do NetMau. Aquilo lá realmente impactava bastante o desempenho da aplicação. Aqueles resources lá é complicado, cara. Mas eles melhoraram bastante. Eu não tive tempo de testar ainda, porque, como eu falei, eu fiquei mais atraído pelo Brazor, né? Geralmente, no NetMau, eu sempre fazia uns testes, publicava alguma coisa, mas eles melhoraram bem o NetMau, trazendo também vários componentes, né? O NetMau. Ou seja, se você olhar para a ferramenta, se você olhar, fazer uma comparação com as ferramentas do mercado, o NetMau, tudo que você consegue fazer com as outras ferramentas, você faz para o NetMau. O desempenho fica ali, dependendo do que você vai fazer, não existe uma coisa gritante entre o NetMau e as outras ferramentas para desenvolvimento mobile no mercado. O que pega mesmo é aquilo que o Malta falou. O cara que está lá confortável no React, ele não vai vir para o NetMau. Com certeza, né? Agora, se a cada ano você melhorar a ferramenta, você vai evitar que quem está no nosso stack saia para o React, porque você tem uma ferramenta boa ali que você pode usar. E o NetMau, cara, ele, se você considerar o trauma que foi a migração, a passagem dos Army Infants para o NetMau, e ele conseguiu sobreviver, significa que o pessoal realmente apostou boas fichas ali, cara. E eu acho que a equipe ali, naquela época eu acompanhei bastante, o pessoal é um pessoal realmente que produziu uma ferramenta ali confiável, né? Agora, você não pode querer que o mercado vai adotar o NetMau. Isso aí, o NetMau, nesse momento, vai ficar com aquele nicho de usuários, né? Um ou outro, eventualmente, vai chegar ou vai sair, mas eu acho que se a Microsoft faz como vem fazendo a cada ano, melhorando a ferramenta, trazendo novos recursos, novas possibilidades, né? você vai ganhar confiança do mercado. O mercado corporativo, ele não é um oba-ovo. saiu uma versão, vamos migrar. Não é assim, né, cara? O pessoal, ele é mais até no chão, né? Porque o que envolve dinheiro ali, né? A coisa não é para brincadeira. então, eu creio que no momento atual, o NetMau é uma ferramenta confiável e faz praticamente o que qualquer ferramenta mobile faz. Ela tem um nicho maior no mercado? Tem, mas eu acho que a tendência é se o NetMau permanecer evoluindo, é crescer, né? Permitindo que a comunidade que usa o stack da .NET, fique com o NetMau. Agora, sempre que se não tivesse nada. É, então, é mais para o pessoal não sair do que tanto para trazer pessoas novas, né? Eu acho que nessa versão que eu notei, né? Nas últimas versões, na verdade, né? Eles têm os service releases, que são versões que eles soltam para Net 7, né? Para versões anteriores. Nessa versão, a gente teve muito pull request. Muito, muito mesmo, assim, de otimização, né? Então, a gente não teve tantos componentes novos, não sei dizer quais novos que a gente teve na versão 8, mas não teve muitos componentes novos, mas teve muita PR, muito pull request ali para melhoria, tanto performance quanto para consolidar coisas que já tinha. Esse é um ponto bom. O outro ponto que eu acho sensacional, então, significa que o pessoal está trabalhando, está investindo no negócio. Outro ponto que eu achei sensacional e que faltava muito foi o dev kit para o VS Code e a possibilidade de a gente trabalhar com o Maui no VS Code. Cara, a principal vantagem, assim, para mim, do Flutter, né? Fora a questão do... Vou tirar gosto de lá, tá? Eu prefiro o código, a sintaxe do Flutter lá, que é... Esqueci o nome agora. Código. É, o NAT, mas como chama aquele código que não tem o ZML e... Sintaxe declarativa, né? PHP. Sintaxe declarativa? Não. Eu prefiro a sintaxe declarativa do que ter o ZML ali, por exemplo. Mas isso é preferência, isso é gosto, tá? Agora, assim, a facilidade que a gente tem para criar um projeto React Native ou um projeto Flutter, a gente não tem como discutir aqui, concorda? Tipo assim, dentro do VS Code a gente conseguir fazer isso. eu acho que é essa, é essa, tipo um .NET Workload Install iOS e ele cuidar da instalação do iOS ali para você no Mac, né? Ou Android e no Windows, né? Ele já cuidar dessa instalação para você é um ponto positivo, mas você conseguir usar o C Sharp, DevKit ali no Visual Studio Code para muita gente é uma porta de entrada que não tinha antes. Tipo, ó, tem que instalar uma IDE, trabalhar com Visual Studio, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante a dar uma popularizada aí, né? O resto, acho que o Macorati complementou bem, né? A questão de adoção mesmo, esperar o pessoal testar e gostar. E entender por que que eles não gostam, às vezes, né? Eu, por exemplo, não me identifico tanto com o Dermon, né? Mas, assim... Eu tenho um curso de Flutter lá no meu site em vídeo-aulas. Quando o Flutter foi lançado, eu usei Flutter. Fiz até um curso, é gratuito, eu parei na... não acompanhei, né? Fazer um de mal e agora, hein, Macorati? Quando ele saiu, quando ele saiu, eu queria conhecer a ferramenta, né? Conheci a ferramenta, fiz um curso legal, o pessoal até hoje... Só que ele está desatualizado, mas está lá, tem um curso de Flutter lá. Então, eu conheço o Flutter, né? Eu sei... A do Dart. Por exemplo, se você conhece C Sharp, é tranquilo, né? E é a mesma coisa, se você conhece Dart, você é Sharp, né? Você não está... Não é um mundo totalmente diferente, né? E um outro ponto aí, até colocando isso, né? Assim, a linguagem... Talvez a linguagem que eu mais estudei nos últimos anos aí nem foi C Sharp, cara. Se eu falar para vocês que eu estudei bastante Go, principalmente uma parte lá que eu precisava mexer com... Com string, com interpolação de string. Então, assim, não tem... Não dá para ter preconceito, né? Tipo, Swift, também é uma linguagem que eu gosto bastante. Agnóstico é o nome desse negócio. Agnóstico. Rust, né? Então, assim, pô, vale a pena, né? Às vezes você vai dar uma olhada. Lógico, eu falo muito sobre .NET, é meu foco, né? Eu não vou... Eu nem quero criar conteúdo sobre outras coisas para não perder meu foco, entendeu? Mas, assim, não é por causa disso que a gente não estuda outras coisas. Então, o que eu convido o pessoal sempre é... O pessoal do Balta lá que faz... Está sempre aí comigo. Muito Angular, a gente sempre foi muito Angular. Agora eu estou convidando o pessoal para o Blazer, para dar uma olhada no Blazer, ver o que acha, entendeu? Pô, se servir para um cenário da sua empresa, perfeito. Se não servir, beleza, cara. Também, você não vai perder cinco anos estudando, entendeu? Porque já reuso o conhecimento C Sharp que você tem. Eu tenho um curso gratuito de Bresa no meu site, Bresa Web Assembly. Gratuito, está lá. Olha, vou falar para vocês, eu mexo bastante com C Sharp, mas eu tenho mexido bastante com React para fazer publicação e produção. Ah, bota a aplicação no ar, que você tem que saber o que fazer, como compilar, como containerizar, como botar no ar, resolver problema, resolver problema de cache. Cara, você tem que... Não pode ser muito uma coisa só, como você falou, botar, sei .NET, C Sharp. Não, mas espera aí. Até porque enjoa, né, cara? Você não dá mais enjoada assim com o C Sharp. Você tem que dar uma olhadinha para o lado. Nossa, hoje eu não queria ver C Sharp, queria ver alguma coisa diferente. eu acho que você deve ter a seguinte mentalidade, você é um desenvolvedor, tudo bem que a gente trabalha com a plataforma, com o .NET, a plataforma .NET, mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando em uma empresa, eu já trabalhei com Java há 10 anos, por quê? A empresa ali pagava o meu salário para me desenvolver em Java, e eu desenvolvia em Java e mantinha o site do .NET. Programava chorando, mas eu ouvia, né, Macorati? Não, não, eu tenho elementos para dizer que, tudo bem que faz muitos anos que eu não vejo com Java, mas naquela época, cara, eu não sei como que é, se o Java evoluiu nessa parte, mas os delegates no Java, pelo amor de Deus, C Sharp é muito mais simples, muito mais simples, né, por que eu posso falar isso? Porque eu conheço ali, agora, se você, você é um desenvolvedor que está no mercado, se aparece uma oportunidade e é oferecido você uma oportunidade, você tem que aprender uma outra tecnologia, você vai falar assim, ah, não, eu não posso aprender isso, porque eu só vou trabalhar com .NET, não, não é por aí, eu acho que não é por aí, você continua, mas aí, você vai agregar conhecimento, porque, mesmo você sendo um desenvolvedor .NET, você consegue fazer integração do .NET com qualquer ferramenta que você quiser, cara, não existe, pode ser, dependendo do cenário, isso pode ser mais, mais simples ou mais complexo, mas você vai conseguir fazer, com certeza, e quanto mais conhecimento você tiver, e se pagar o teu salário, no que que você vai fazer, né? Isso aí, isso aí. Bora, eu acho que, o que mais tem, vamos lá. E falando, eu acho que, a gente vai já se encaminhando para o final das atualizações, né, nós temos o C Sharp 12, algumas novidades que eu perguntei, tipo, o Primary Constructor, que eu achei, foi super curioso, que eu, fiquei curiosidade de aplicar, entender como é que a gente usa, mas o que que chamou a atenção de vocês aí, do C Sharp 12? Ah, bacana, hein? Cara, o C Sharp 12, eu acho que, ele não teve tantas novidades, assim, até porque, eu nem sei se tem muito, também, como incrementar, né, eu tinha sugerido, no ano passado, label parameters, no design do C Sharp, lá, mas não entrou, né, que é a possibilidade que você tem de nomear parâmetro, tanto externo, quanto interno, no C Sharp, que é igual o Swift, que faz, é um negócio legal, não entrou, acabou entrando uma ideia minha no, no, no .NET, não veio para essa versão do .NET, vai para o .NET 9, mas é uma melhoria no console, na hora de criar o, sei lá, dos, dos projetos lá, então, vocês podem mandar sugestão de design, também, não é só o PR, tá, gente, vocês podem mandar sugestão de design lá, vale bastante a pena, mas, em contrapartida, a gente teve o, o primary constructor, que era uma coisa que a gente já tinha em structs, né, em records, anteriormente, né, e a possibilidade que a gente tem de já criar nossas classes aí, e definir tudo o que a gente precisa já na, na criação da, da primeira linha da classe, né, então, entre parênteses, no fim da classe, ali, você coloca as propriedades que você precisa daquela classe, as propriedades já se tornam obrigatórias, e elas já viram ali propriedades internas ali para a classe, né, a única diferença é que para o record, ela já vira uma propriedade pública, né, e no caso da classe, ela é uma propriedade privada, você tem que expor ela publicamente se você quiser, né, mas é um recurso que facilita ali, né, às vezes você quer criar uma classe rapidinho, né, uma linha só, você não tem nem comportamento na classe, muito simples, entendeu? Eu acho que, assim, a evolução do C Sharp ficou muito no que a gente chama de sugar syntax, né, assim, é facilitar um pouco o sintaxe, que não é uma mudança da linguagem, mas é facilitar o dia a dia, né, então, ah, escreve assim agora, tipo, inline arrays, algumas coisas assim para facilitar um pouco a vida, que é legal no dia a dia, que depois o compilador acaba traduzindo para o C Sharp tradicional, né, mesma coisa talvez aí do Primary Constructor, então é mais assim, melhoria de sintaxe para tornar a linguagem um pouco mais simples, aí talvez até, como já comentaram aqui no chat, ah, está olhando muito o que outras linguagens estão fazendo, é muito, sim, um designer vai meio que olhando o que o outro está fazendo e aí as coisas acabam sendo incorporadas, né, então, o que tem de bom nas linguagens acabam sendo colocadas em outras linguagens, então acho que foi mais essa linha, não foi assim, nossa, fizeram uma revolução no C Sharp 2, não foi, né, a Live mesmo, a gente estava comentando um pouquinho antes, do Mads, que é um dos designers, foi basicamente de Primary Constructor, né, assim, a Live basicamente foi baseada nisso, então, é trabalhar um pouco essa questão do Primary, mas, assim, acho que a mudança no ecossistema como um todo foi muito importante, né, é, com certeza, beleza, a gente teve o Eline Arrays também, né, foi uma outra mudança que a gente teve bacana, que a possibilidade ficou mais parecida com o Python, para quem ficou curioso, né, a gente conseguiu criar ali os arrays, agora a gente consegue criar collections também, tanto com parênteses, quanto, tanto com chave, quanto com colchete, eu sempre erro o nomezinho, os brackets ali, os colchetezinhos ali, que também é uma coisa que vem de outras linguagens aí, que eu acho que faz sentido ter no C Sharp também, não sei porque ter essa limitação, consegue uma outra padronização aí que é legal, teve também a Lambda, o nomear variáveis dentro das expressões Lambda, né, então quando você está criando o X função, uma expressão lá dentro, você consegue criar variáveis ali dentro também, então, dá um poder maior aí, quando a gente está trabalhando com Lambda, que é um recurso sensacional aí do C Sharp, né, que tem alguns recursos avançados, que nem o Interceptors, né, Interceptors, Interceptors entrou nessa versão? Eu não lembro. Eu não acompanhei todas as releases do Net 8, mas até na release que eu estava vendo lá, eu estava prevista, não sei se eles... no Net 8, mas é... Eu vou ver se o Interceptor... Não, é preview ainda, Interceptor, eu estava olhando aqui no... É experimental, né? É experimental, Isso, experimental, Experimental, Exatamente. É experimental. É igual aquele... Triplo... Tripla exclamação lá, né, dupla exclamação que a gente ia ter, né, que era para... É polêmico isso, né, acabar tirando. Ficou meio polêmico o negócio, eles acabaram rancando fora. Ficou. Então, assim, puta, mas eu não sei se tem muito mais também o que ir melhorando, né, porque já é... Já é uma linguagem... Agora, por exemplo, eu não sei se vocês... Eu vou falar de uma feature aí que... Foi assim... Por exemplo, no Identity, na AspNet, eles incluíram a criação do Tolkien, né? Só que não é um Tolkien JWT, ou seja, é um Tolkien que você vai usar, mas se você quiser compartilhar, você vai ter que alterar ali, né? Eu não sei por que eles já não fizeram, né, a geração do Tolkien JWT. É um Tolkien Base64 ali, codificado. Acho que ficou uma coisa assim, meio... Talvez na próxima versão, isso evoluou, mas ficou uma coisa meio assim, né? Tudo bem, é uma ficha muito legal. Só que eu acho que ali... Não sei, acho que se... Se você quiser compartilhar aquele Tolkien com o Angulo, com o Reactor, com coisa que... Você vai ter que... Pode até que usar o Tolkien não é nem um problema, né, Marcate? Você fala assim, você autentica na minha API e usa o Tolkien. Agora, se eu quiser abrir o Tolkien para pegar a informação alguma claim, aí já é um problema, porque não é... Não é um JWT padrão, né? Padrão, né? E assim, se você tiver a mesma chave que você encripta um Tolkien na PIA e a mesma chave na PIB, você consegue ter uma comunicação entre elas, você consegue desencriptar o Tolkien nas duas APIs, né? É importante falar porque algumas pessoas estão falando Ah, mas não tem JWT? Não. Isso não tira o JWT. Exatamente. Isso é um facilitador que é... Até abri o código que eu tinha de exemplo aqui, que é o Authorization Builder, e esse cara que usa esse Tolkien. É. Se você usar o... Se você usar a versão simplificada, né... Aí é esse Tolkien. A autenticação é esse Tolkien. Agora, se você usar a autenticação JWT, Barrel Authentication, padrão lá, não muda nada. Não muda nada. Exatamente. Tá? O Identity também, é um outro ponto sobre o Identity, né? A gente falou sobre... Comentou sobre o Identity aí. O Identity, ele é um framework da Microsoft, tá? Que ele já traz autenticação e autorização, criação de senha, já traz visualização de perfil, exclusão de perfil. Então, ele traz toda essa parte completa. Faz single sign-on. É, single sign-on. Ele é bem completo. A recomendação disso aí agora é trabalhar ele mais próximo do Entra, né? Que é o antigo Active Directory. Então, o próprio Entra ID já está trabalhando muito próximo ali das bibliotecas de... Com as bibliotecas do Identity, né? Então, usando o Entra ID, você vai ter mais efeito aí. É, e isso... E é um dos motivos para o Cloud Native, né? É, e complementando, né? O Identity antes, ele só rodava em cima do AspNet, né? Tanto o MVC quanto o Razor Pages. Agora, a gente tem o Identity para Blazor também e tem o Identity para Web API, tá? Então, se você quiser criar as Web APIs aí com AspNet Identity e usar só os endpoints delas, você consegue também, tá? Inclusive, esse token que o Carlão citou, no Web API, ele é o único modelo que a gente tem, tá? Se você usar o Identity no Web API, você vai usar o token proprietário. Eu não sei se é... E ele vai sempre autenticar via... Sempre fazer a geração do token no servidor, consequentemente, autenticar via Coup. Ô, louco, meu! Eu não sei se é exatamente isso, Balta, mas, assim, como provider, como provider, é legal indicar ali o Entry ID, né? Do que o Identity do AspNet, é mais legal para você manipular essa parte. Agora, para você reconstruir, o legal é você ir... Usa o recurso do Azure ali. Depende do que você precisa, na verdade, né? Porque, por exemplo, assim, o Individual Accounts, né? Que é quando você usa o Out Indivíduo, lá na hora de criação do projeto, que vai gerar o AspNet Identity, aí, né? Ou agora chamado Identity, normalmente é para o uso em uma aplicação, entendeu? Você vai sair para múltiplas APIs, por exemplo, você vai precisar de um IAM, né? De um Identity Access Management, aí. Um key clock na vida, um entra... Depende muito do tamanho, né? Da robustez, né? Eu acho assim, se você fizer um projeto baseado no padrão ALF, ok, pode ser o AspNet Identity hoje, amanhã pode ser o key clock, pode ser o Octa, pode ser o Office Zero, o que você quiser lá na frente, né? Depende, mas a questão hoje é exatamente essa. As aplicações que exigem autenticação e autorização não é somente isso. Você tem que ter a auditoria por trás, você tem que ter o MFA, você tem políticas e tal, etc, para se entregar isso. Isso não compensa desenvolver, pessoal. Vai para o Entry ID e seja feliz. Entendeu? Então, e manipula com o Identity, AspNet Identity e acabou. É isso aí. É, lembrando que se você... O Identity, ele também... Esse que o Cono citou, né? Essa questão de ter o parque de autenticação aí que o entra... Eu sempre lembro do Active Directory que o Entra do Azure faz, né? Ele provê essa autenticação para a gente. Então, por exemplo, do Identity, a gente consegue adicionar providers externos e aí eu consigo, por exemplo, na minha aplicação, falar, olha, eu quero me autenticar, com o Facebook, quero me autenticar com o Google, quero me autenticar com o meu próprio servidor aqui da empresa que usa o Entra, que usa a AltZero, que usa a Firebase, qualquer coisa do tipo. E daí você consegue o Key Clock, né? O pessoal está comentando aqui também. Muito bom. E daí você consegue ter essa... O single sign-on aí, né? Você consegue ter essa autenticação externa aí e manter a autenticação no parque de aplicações. Já sofri demais isso, eu não recomendo isso não. Cara, eu já fiz na mão esse negócio e o que eu mais sofri foi com o single sign-on da Apple. É sofrido, hein? Sofrido, hein? É sofrido. E a Apple agora, ela ainda esconde o e-mail, né? Você tem a possibilidade de esconder e-mail. Tem isso também. E a Apple é tiro único, né? Você bate no single sign-on, errou, perdeu. É, mascar IP, né? Se você quiser saber IP de demais, não sabe. Enfim, nossa, é complicado. Beleza. Lembrando o comentário aqui do Identity Server, né? O Identity Server é um projeto, uma implementação do OpenID Connect em .NET e o Identity Server, ele rodou por muito tempo o Open Source, mas não é mais Open Source. Não é mais. Então a Microsoft deixou de recomendar ele porque o pessoal transformou ele num produto, que é o do End, né? É, do End lá. É, infelizmente ficou muito caro, né? Porque era um negócio bem interessante. Muito bom, mas ele é um local também raro na precificação dele. Existe um template do End, a Identity Server, que você pode utilizar com o template de projeto. Aí você vai usar, aí eles têm uma versão community lá. É, community. Na Identity Server. Só que não é a mesma coisa. É, só que não tem sorte. Se der problema, tem que se vira. Tem que pagar e não é para a hora. Beleza. Beleza. Deportamos vários aspectos. Alguém fez alguma coisa que você fez? Então? Porque se não, eu quero... Pode falar. Não, eu não ouvi o microfone. Ah, tem algum tópico que ficou fora da discussão? Entity Framework. Ninguém está falando do Entity Framework. Coitado do Entity Framework. É outro evento. LLM. O Entity Framework, só para a gente fechar essa questão, o Entity, existe um estigma muito grande do Entity Framework por conta do Entity 6, que é do .NET Framework. Ah, o Entity é ruim, eu cansei de falar isso em um monte de lugar. O Walter me viu falar isso umas 300 vezes. O problema nunca foi o Entity sozinho, né? É o jeito que você usa o Entity. Exato. Mas você tem que usar direito também, né? Então tem que estudar um pouquinho. O Entity 6 era ruim. Não, era ruim. Não, eu estou falando a 4.1. Você já usou? Ah, não, não. Sim, é ruim. Ruim, ruim. Tá bom. Era ruim. Agora, o Entity Core, a partir da versão 3.1 do Core, e agora na 8, ele ficou muito bom. Gera queries muito limpas. E uma coisa muito legal que tem no Entity 8 é o SQL Roll, que é você escrever comandos SQL como se fosse um dapper da vida lá. Como se você fizesse uma query e ele se realizasse num objeto. Então eu não preciso lá mapear contexto, fazer nada. Eu só preciso trazer o dado e devolver. Você pode fazer uma query mais simples. E eles fizeram uma grande melhoria no suporte a JSON. Então se você usa JSON, eu não uso muito em projeto, mas se você tem JSON no banco de dados, eles gastaram bastante tempo aprimorando isso aí. Então, dá para usar em projeto? Dá para usar em projeto, não tem problema nenhum. Você pode usar o Entity Core, mas tem que estudar, fazer o mapeamento para você ter os benefícios do Entity, que é relacionamento, navegação. Não é só extrair dado do banco. Você quer só extrair dado do banco, usa dapper. É. É, então, inclusive, essa foi a briga final aqui do F8, porque antes você conseguia executar com a escrua, o Roll Quares, mas você precisava mapear para um módulo. E agora a gente tem o OneMap Types, que você pode mapear para um tipo anônimo, que é o que o Dapper consegue fazer também, que é super legal. E a performance ficou muito parecida, né, cara? Se você usar o As Now Tracking ou o As Now Tracking with Identity Resolution, lá, né, que são as otimizações que a gente tem. Além disso, a gente teve duas atualizações aí legais também, que foi o Book Insert e Book Update, né? Book Insert, Book Update e Book Delete. Não sei, um dos três não saiu ainda, mas vai sair. que é você poder fazer inserção de milhões de registros, né? Que antes você precisava executar via Raw Query, né? O Query Crew aí. Ou fazer um Edge Range, mas... Ah, Edge Range pesado, hein, cara? Pesado, pesa um pouco, né? Pesado, é. Mas legal, bacana. E o desempenho do Antiframe Raw Query, ele evoluiu bastante, ele acho que está pareando ali com o Dapper, eu juro, cara. Naturalmente, depende do cenário, né? Mas já não é mais assim uma coisa, a diferença é gritante, não. Sim. É, eu julguei muito. Sim. SQL, a geração da SQL ficou mais limpa, né? Mais performática. O uso de migrations também ajuda bastante nas versões mais recentes, então dá para você trabalhar em projeto que tem bastante gente trabalhando ao mesmo tempo, não tem aquela coisa, ah, mas eu tenho migrations aqui, aí o cara mexe do lado, aí quebra do outro lado. Não, não tem mais isso, isso já foi resolvido bastante tempo, que era um dos problemas também, você fala em migrations, tem cara que fala, meu Deus, migrations, não dá para usar. Não, dá para usar sim, você pode usar tranquilamente e ajuda muito na hora de desenvolver. Boa. Beleza, então, gente, é uma hora e 36 já de live, hein? Bastante tempo. Tem bastante novidades do .NET, mas lógico, a gente focou aqui em algumas que a gente acredita ser as principais, se vocês derem uma olhada nos nossos canais aí, acredito que tenha bastante coisa de .NET, desde as versões release candidate lá, eu estou até perdido aí de novidades, eu nem lembro, às vezes, mais o que já saiu no .NET, o que é novidade ou o que é antigo, o Primary Constructor, por exemplo, eu nem lembrava, porque eu falei dele faz tempo já, já no começo ali, mas acompanhe aí, porque tem bastante coisa boa, bastante coisa boa saindo, então queria agradecer vocês primeiro por mais um ano estarem aqui e agir primeiro de muitos anos aí, a gente vai fazer até o .NET 78 aqui, não sei se vocês estão sabendo, mas a partir de agora, todo ano em novembro, vocês já tem um compromisso aqui, tá? É igual o Roberto Carlos. É igual o Roberto Carlos, mais certeza que o especial do Roberto Carlos é o .NET Conf que a gente faz aqui. Isso. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença aí. Eu que agradeço, assim como a galera está falando ali, a conclusão de tudo é que a gente tem que lidar pra caramba, aprendi muito com vocês, fiz anotações enquanto vocês estavam falando aí, foi um prazer imenso, muito obrigada, galera, muito obrigada mesmo. Agradeço também o convite, foi muito bom, a experiência de estar com vocês aqui também, grandes figuras aí que eu aprendi também muito da minha trajetória. Pessoal, um prazer e uma honra dividir essa live com vocês, assim, obrigado, Makorati. Makorati foi elogiado o tempo todo na live, eu acho que é merecidíssimo, Makorati. Merecidíssimo. o seu reconhecimento, eu acho que você é uma referência sim para muita gente, para nós que estamos aqui, para muita gente que vai para o mercado, a gente só acha que você tinha que mudar aquele template do site, tá? Não, eu acho que não. carinho, que eu acho que está mesmo modernizadinha, né? Mas assim, é, mas assim, obrigado mesmo. Eu já sei que template o Makorati pontinete, que eu tenho. Obrigado, Icono, obrigado, Balta, sempre um prazer enorme, cara, dividir o palco com você, obrigado pelo convite novamente, espero poder estar aí muitos e muitos anos compartilhando o conhecimento que no final do dia é o que importa. É isso aí. Bom, deixa eu deixar o Makorati por hoje, que ele é estrela, obrigado novamente, muito bom estar com vocês, eu aprendo sempre também, não dá para acompanhar tudo, é muita coisa, né? Mas sempre é uma honra estar dividindo um pouco desse tempo, quando tinha mais de 600 pessoas aqui, isso é memorável, é muito bom. Faço minhas palavras do Carlão aí, cara, você é uma grande referência para todo mundo, foi elogiado aqui do início ao fim, então, merecidíssimo. E meninas, prazer grande estar com vocês aqui também, tá? Eu admiro muito vocês na rede, fazendo aí história na programação para muita gente, isso é fantástico, e a gente que está aqui de Vendicar admira muito isso. Parabéns aí, obrigado, Balta também, mais uma vez, é nóis, estamos juntos. Bom, eu vou falar e deixar o Balta por último, eu quero agradecer a todo mundo, primeiro, quero dizer que eu não me considero uma estrela, cara, eu me coloco no meu lado, eu sou um cara, um mídia, sou um operário da programação, eu só tenho uma coisa, eu só trabalhei pra caramba, né, e codei muito. E escreveu. que eu quero agradecer, tudo isso aí, eu estou na área desde 1990, acho que 90, então eu sou mais velho, então é natural que eu sou mais conhecido, é só isso, cara, é só isso, eu continuo aprendendo com todos vocês, quero elogiar as meninas que estão na área, tá, e eu espero que daqui nos próximos eventos aqui, você pode, elas possam estar aqui conosco e possam ter mais meninas aqui, porque elas têm muito a contribuir, o que eu falo com elas, elas não desistam, tá, porque sempre vai ter quem não gosta e quem critica, ou quem vai colocar defeito e quem não vai nos valorizar, mas o negócio é erguer a cabeça, não desistir e trabalhar bastante, errar, todo mundo erra, essa faz parte, eu acho que, do aprendizado, se você não erra, você não aprende, cara, eu acho que, não é possível você, ainda mais, quando você... Eu erro todo dia, Bacarati. Qualquer linguagem, a primeira coisa que você vai fazer é errar, né, e aí você vai... Eu sei que eu não sei nada, é isso? Então é uma coisa natural, então eu agradeço por estar com vocês aqui, é uma honra, né, estar com vocês, não me considero mais que ninguém, eu me considero igual a todos vocês e continuo aprendendo com vocês, aprendo com os vídeos do Balca, com os vídeos do Carlos, com os vídeos da internet, eu sou um estudante eterno e vou estar sempre batalhando e nunca vou me acomodar, porque eu sei que, quando isso acontecer, significa que aí, realmente, é um sinal de que eu não vou evoluir mais. Então um abraço a todos e espero que, com a ajuda de Deus, o ano que vem eu esteja junto com vocês e nós podemos estar aqui falando para toda essa galera cada vez mais utilizado com as novidades da plataforma .NET. É isso aí. Nossa, sensacional, gente. Sensacional. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a live ainda também, o pessoal que já passou por aqui. se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar o vídeo. Hoje batemos 70 mil inscritos aqui no YouTube, então é um marco histórico para mim também. É um trabalho difícil que a gente faz de criar conteúdo, só quem cria sabe o quanto é difícil a gente ter ideia e a gente se manter atualizado. acho que Shirley, a Gi, o Makorati, o Kono, o Carlão, o Raí, que estava aí também. Bicho, todo mundo cria conteúdo aí e assim, o pessoal ainda, eu ainda não trabalho, segundo minha família, eu só... Só grava curso, né? Só grava curso. Só grava curso, né? Mas o pessoal ainda trabalha e depois cria conteúdo ainda. Então, assim, poxa, é um trabalho sensacional, né? Então, merece todo o reconhecimento mesmo e eu agradeço todo mundo aí que sempre acompanha o Balta aí. Bora para mais um ano aí de muito .NET, tá bom? Não esqueçam que quinta-feira também tem mais uma live aí, Blazor com .NET 8, na prática. Vamos aprender Blazor na prática aí nessa quinta-feira, tá bom? Então, curtam, se inscrevam, compartilhem aí. Uma ótima noite para vocês e de novo, pessoal, muito obrigado aí. Valeu demais. Valeu, galera. Valeu.